E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo. Vinícius, como é que eu faço para ver o meu saldo na minha conta Nubank? Vou te mostrar certinho na telinha aqui e nós vamos observar. Telinha aí, gente. Olha só. Tá vendo aqui, conta, tem quatro tracinhos aqui que a gente consegue ver o saldo. Tá vendo que tem um olho para baixo, assim, um olho fechado aqui? Se tu clicar, ele vai mostrar o teu saldo. O que pode estar acontecendo também? Se não aparece esse conto aqui, porque aqui onde está escrito novos boletos em seu CPF, deve ter dois quadrados grandes. Aí ele simplesmente some essa parte da conta. Tu clica nesses três pontinhos aqui e bota já resolvi, ó. Para a telinha voltar lá para cima e tu poder consultar o teu saldo. Se tiver quadrados muito grandes de notificação, tira que tu vai conseguir ver o teu saldo normalmente. E com isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí